E aí, pessoal? Eu vim falar um pouco sobre o programa dos desodorantes da Visto Bio. Faz alguns meses que eu tô utilizando e eu tô muito, muito feliz com os resultados. No início, acho que o que mais me incomodava era o uso de desodorantes com alumínio e o risco que isso pode causar pra nossa saúde. Foi aí que eu encontrei a Visto Bio. Acho que o desafio é, as primeiras semanas, quando a gente pede produto e ele ainda não chegou, e ele se recomenda que a gente fique um tempo sem desodorante pra que a gente possa transpirar e eliminar essas toxinas no nosso corpo. E aí, sim, o nosso cheiro fica mais forte, mas logo depois isso é normalizado. A gente começa também a utilizar os desodorantes da Visto Bio, que é tanto pro corpo quanto pras roupas. E hoje, depois de seis meses, tá se sendo super tranquilo. E eu consigo dizer que eu consigo, que eu tô tranquilo em repetir roupas, não preciso mais lavar as peças todos os dias, mesmo peças que eu utilize pra malhar, dá sim pra repetir. E o suére, mesmo agora não utilizando, tá mais tranquilo. Então eu tô muito feliz, tipo, com os resultados. Eu acho que valeu super a pena. E eu espero que outras pessoas também estejam utilizando ou se sintam motivadas a arriscar, a trocar esse desodorante. Entender que o problema não é transpirar, e sim só um pouco de matar as bactérias do maior dor.